Olha só, um assalto a um posto de combustíveis de Andradina terminou em tiroteio nessa madrugada. Cadê a Jéssica Tábua? Você está aqui ao vivo para conversar com a gente? Já está preparada aqui para trazer as informações? Jéssica, boa tarde para você. Quantos suspeitos participaram da ação? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Foram três bandidos e um deles estava armado com revólver. O posto de combustíveis fica próximo, fica às margens da rodovia da integração em Andradina. Os criminosos levaram mais de dois mil reais do estabelecimento e fugiram em um veículo. Durante o patrulhamento, a polícia militar suspeitou do veículo e então fez a abordagem. O suspeito que estava armado desceu do carro e então trocou tiros com a polícia. Isso próximo a Andradina. Ele fugiu por um matagal e até o momento não foi localizado. Já os outros dois assaltantes foram presos, eles que estavam com o dinheiro do roubo. Os dois foram encaminhados à cadeia de Pereira Barreto e a quantia em dinheiro foi devolvida ao proprietário do posto. Agora, as buscas por esse terceiro suspeito, Casa Grande, continuam. Tá certo, Jéssica. Obrigado pelas informações. Informação bem interessante que a Jéssica trouxe para a gente aí, que o terceiro ainda continua foragido. O que acontece agora? A polícia pega esses dois que foram presos no depoimento, tentam colher informações, né Jéssica, sobre esse terceiro participante aí do crime, justamente para tentar localizá-lo. Mas tem aquela informação, né? Normalmente ali entre a bandidagem tem a fidelidade do crime, né? Que um não conta a relação que tem com o outro, diz não saber quem é, justamente para evitar que o comparsa seja preso. Qualquer informação nova você traz para a gente aqui no jornal. Jéssica, boa tarde. Obrigado.